Hoje, pelas 16, vamos falar de como reduzir o desperdício alimentar na restauração com 3 reputados chefes de cozinha de Braga. Também hoje inicia o curso Como Recuperar Vendas Até ao Natal com a empresa de formação Sucesso em Vendas, que terá continuação nos dias 25 e 27 de novembro. O curso irá realizar-se entre as 21 e as 23 horas. No próximo dia 25 de novembro, pelas 17, vamos realizar, em parceria com a Fundação AEP, uma sessão online de apresentação da Rede Global da Diáspora, uma plataforma para promover as exportações. Entramos na última semana da iniciativa Tardes Golosas, com a promoção Leve 2 Pagum, nas especialidades das pastelarias aderentes, Consulto Roteiro e Delicis. Estão abertas as inscrições para as formações modulares certificadas de legislação laboral e folha de cálculo funcionalidades avançadas para empresas e profissionais de 25 horas que irão decorrer em horário pós-laboral e em formato e-learning. Eu sou a Cátia Silva e este foi o Minuto ACB.